Trocador de tiro bonito, matador de polícia, nada, é o comando, é o comando vermelho, é como uma estiga, cordão de ouro, trepadão, bota a cara pra ver, ó, só tem menor revoltado, é o juramento, é o bom de juramento, rapaz, eu tô em bala, aqui com o princípio, trepadão, boladão, comecei na burrinha do crime, no radinho mesmo, sofrimento, e agora como é que tu tá? Olha como eu tô, cordão de ouro, de sujito, que eu tiro pra caralho, que eu tô comando vermelho, é o meu família, é só andar certinho que vai longe, entendeu, irmão, que eu tô aqui pra boca pra ter um chinho mesmo, pra eu ir do lado da burro mesmo, assim, pô, vai me ficar empatando, como eu tô hoje, ó, cordão de ouro, botando cinco minutos de semana, E aí, eu tô preparado, só raiadão, mano, Eu não escolhi, o escolhido, nasci em país, eu desde, nasci, do é o dozinho que eu pratico, não escolhi, o escolhido, nasci em país, eu desde, nasci, do é o dozinho que eu pratico, Saio de dólar bolado, gerenciando lucro, muito caro, atividade, mano, pra todo lado, jacaré na pista, dá tudo monitorado, Taca fogo nos carros, aí vai meu recado, se pentear, ou vai comer baladinha É o crime, não é o crime, x mais de queirozé, no dedo a moleque, tu fica fodido na vala, você amanhece, é mala ou bala, você vai de bala, acorda furado, então tu amarrado, sangrando com pano na cara, é? Me diga quem foi? Ninguém sabe quem, na favela existe a lei do silêncio, ninguém entrega ninguém, porra, ninguém não vê nada, ninguém faz fofoca, ninguém sai de casa, ninguém bota caras, quando tá rolando a troca, o bloco tá passando, pormenor tá no porte, pra chegar no miolo, tu tem que passar pelo menos do menor de bloco, lá? Mais terrível no momento, se piar eu só lamento, na guerrilha, capa adentro, pode avisar pro sargento, quer que isso até é violento, nós é o tormento, nós é o fundamento, aqui não tem processo lento, não é coisa de momento, tanta puta que eu não aguento, tanta puta que eu não aguento, tanta puta que eu não aguento, tanta puta que eu não aguento. Eu não escolhi, fui escolhido, nasci em país, eu desde nasci, deu doze que eu pratico, não escolhi, fui escolhido, nasci em país, eu desde nasci, deu doze que eu pratico, oh, 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 oh. Tisca, tisca, tisca.